Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um delicioso bolo pudim de chocolate. Gente, olha a perfeição! A família vai ficar maluco de tão lindo que é esse bolo. Quer aprender? Então fica comigo até o final porque tem dicas valiosíssimas, tá bom? E lembrando você que não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative o sininho de notificações pra sempre que subir um vídeo novo, chegar em primeira mão a você. Bora lá pra receitinha! Pessoal, primeiro vamos fazer o caramelo do nosso pudim. Vou adicionar aqui, ó, meia xícara de açúcar. Tô usando o refinado, tá bom? Vamos esperar ele formar o caramelo aqui, queimar o nosso açúcar. Pessoal, assim que derreter o seu açúcar, vamos adicionar aos poucos água, tá? Eu vou usar aproximadamente meia xícara de água. Pronto, pessoal. Olha, vou desligar, enquanto ainda tá quente. Vou passar meu caramelo em volta da minha forma, tá bom? Olha só. Pessoal, vou deixar meu caramelo aqui reservado pra gente fazer o nosso pudim do nosso bolo de pudim. Bora lá! Pessoal, vamos fazer agora o pudim pro nosso bolo pudim de chocolate, tá bom? Aqui eu vou utilizar 200 gramas de creme de leite. Vou utilizar 3 ovos, 395 gramas de leite condensado, que é uma caixinha, tá bom? E vou utilizar 1 colher de baunilha, tá? Baunilha a gosto. Se você não gostar, não põe. Agora vamos bater, é rapidinho. Pessoal, agora vamos fazer o nosso bolo de chocolate, tá bom? Vou usar 3 ovos, 1 xícara de açúcar, tô usando refinado, mas você pode usar o que tiver em casa, e 4 colheres de margarina ou manteiga, tá bom? Tô usando margarina com sal, tá? Vamos bater aqui. Pessoal, agora eu vou adicionar o meu leite, 300 ml de leite integral, tá bom? Agora, pessoal, eu vou adicionar meia xícara de chocolate em pó, tô usando 50%. 2 xícaras de farinha de trigo, tá bom? A minha é sem fermento. Agora, vamos bater aqui. Deixa eu dar uma mexidinha. Pronto, pessoal. Já bati, tá faltando fermento. Vou adicionar uma colher de fermento. Não vou bater mais, tá bom? Agora a gente vai mexer o fermento rapidinho. Olha só, pessoal. Vamos mexer aqui o fermento. Bem rapidinho. Pessoal, essa receita de bolo de pudim de chocolate é muito fácil, gente. Todo mundo pode fazer em casa, hein? Maravilhosa essa receita. Pessoal, vou adicionar água quente aqui, olha. Para a gente fazer o banho-maria, tá bom? Agora eu vou adicionar o meu pudim. Agora eu vou adicionar o meu bolo, tá bom? Olha só, vou jogar por aqui, ó. Para cair mais lentamente. Juntou a massa no pudim. Gente, não tem importância. Assim que ele assar, o pudim vai descer, tá bom? Para baixo. Vai ficar o bolo em cima e o pudim embaixo. É mágica. Não, é ciência. Olha só. O meu forno já está pré-aquecido, 180 graus, tá bom? Bora lá para o forno. Pessoal, 40 minutos a 50. Espetou o palitinho, saiu limpinho, tá ótimo. É esse ponto que a gente fez. Pessoal, tinha me esquecido de um detalhe. Papel alumínio para não ir vapor no nosso bolo, tá bom? Bora para o forno. Pessoal, já tirei meu bolo do forno. Eu deixei ele esfriando, tá bom? Põe um pouquinho na geladeira para o pudim firmar. Agora a gente vai virar esse bolo. Pessoal, passa a faca em volta do seu bolo, tá bom? No meio, para não grudar nadinha, nadinha. Para a gente tirar ele bonitão. Tá bonitão, hein? Olha, tá cremosão ele. Eu quero é comer, Diego. Agora vamos virar e pedir para Deus ter misericórdia de nós. Bora lá. Uau, gente. Uau, Diego. Que que é isso? Que lindo, que lindo. Que lindo. Olha só, gente. Numa mesa. Aquele almoço de domingo. Para comemorar alguma data, gente. Perfeito, né? A gente deu uma esquentadinha, viu, gente? Para ele se rodar. Lembrando que não saiu, né, Diego? É. Põe na boquinha do fogão. Um minutinho, tá, gente? Não mais do que isso. Pronto. Olha só, gente. Não, Diego. Perfeição, não é não? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vamos cortar essa maravilha, pessoal. Olha só. Vou cortar bem grande, Diego. Para todo mundo ver. O Diego está apaixonado em esse bobo, gente. Eu estou babando. E eu doidinha para esse... Gente, olha só. Que lindo. Olha só por dentro. Que lindo. Gostosão. Olha, Diego. Filma aqui eu cortando para minhas amigas verem. Olha só, gente. Massinho bem fofinho. Nossa, que delícia. Pudinho em cima. Eu quero pudinho, peraí. Pudinho e bolo. Olha só, gente. Pelo amor de Deus, né? É pecado, não. Vou experimentar. Dá licença. Hum. Que que é isso, hein, gente? Hum. Olha isso. Pessoal, olha só como ficou o bolinho de chocolate. Olha, massinho. Perfeito. Delicioso. Eu vou ficando por aqui com esse bolo maravilhoso. Um beijo para todos. Vou comer meu bolo. Tchau, tchau. Compartilha com todo mundo. Beijo. Tchau, tchau. 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 E aí